Fala pessoal, tudo certo? Seguinte, mais um vídeo de glitch trágico pra vocês E dessa vez também é pedido de inscrito O pessoal tá pedindo bastante como conseguir o colete de magnata E eu vou tá ensinando não só isso Mas também é como conseguir salvar qualquer roupa do menu de CEO No caso do menu de chefe, aquelas roupas que a gente tem lá Roupas essa aqui inclusive, uma delas Onde você vai conseguir a calça minha na canela marrom Que eu vou tá mostrando como pegar também Mas antes de começar, eu queria falar uma coisa Que é sobre quando esse inscrito me pediu Vídeo sobre o colete magnata, né? Eu pretendi trazer vídeo sobre método usando o centro de operações móvel Sabe? Igual pra pegar a calça minha na canela preta No caso o terceiro que entra no lobby É o que aparece lá com o colete Aí faz o mesmo método Só que aí eu fui falar com a Marcela Também conhecida como Karma Demon Ela deve comentar aqui embaixo em algum momento Vocês vão saber quem ela é Mas enfim Mas tá trocando uma ideia lá no Instagram Inclusive já pegando um gancho aqui Se você não me segue lá É arrobaoisebr E aí quando eu falei pra ela que eu tava pra fazer esse vídeo Ela me disse que esse método tinha sido corrigido E não só me avisou isso Como também me passou um método novo Método esse que eu vou tá passando pra vocês aqui agora Beleza? Bom, então, vamos lá O primeiro passo É você ir até uma loja de roupa específica Que tem no mapa Eu vou tá mostrando aqui onde fica É uma que fica do lado de uma barbearia Próximo ao cassino Se orienta pelo cassino Fica à esquerda do cassino pra baixo Um pouco mais ou menos E você vai nessa loja por quê? Porque ela tem um serviço Que fica bem na frente da porta O que vai facilitar muito o processo desse glitch E antes de qualquer coisa Você vai ter que ir lá nas opções de ocultar Assim como eu mostrei no vídeo do teleporte Você vai colocar pra mostrar os serviços E quando você colocar pra aparecer Vai aparecer um círculo azul Na frente da loja de roupa Que no caso é um serviço E aí, cara Só o que você vai fazer nesse momento É virar chefe Pelo menos de interação Ir lá em gerenciar Estilos E procurar por El jefe El jefe Não sei qual é a pronúncia Mas enfim Vai procurar por esse daí Que tem um colete magnata que a gente quer E aí depois de vestir essa roupa Você vai iniciar esse serviço Que tá na frente da loja E foi nessa parte que eu tive um problema Por quê? A Marcela me falou Que eu podia só entrar no lobby E quitar Que ia dar certo Só que comigo não funcionou Tá? No meu caso eu tive que Iniciar o serviço Não iniciar Iniciar mesmo jogar Mas naquela tela de seleção lá Eu passei por uns veículos e tal E aí quando eu cliquei naquele menu de continuar Sabe? Que sai do veículo e fica só seu boneco Então É nessa parte que você vai quitar Beleza? Aí tá bom Depois desse migué Que você deu no jogo, né? Fingindo que você ia jogar Você vai quitar E você vai spawnar bem na frente da loja de roupa Agora tudo que você tem que fazer É imediatamente Ir pra dentro da loja de roupa E abrir qualquer categoria Por quê? Porque você vai estar com sua roupa normal Só que O jogo entende que você ainda tá Com o traje do CEO Certo? Então ele demora um pouco pra processar isso E ele vai te expulsar E quando você for expulso Você já vai estar com o traje normalmente É só você sair de chefe Pelo menos ter ação Se desfazer E salvar o traje E tá pronto Tá aí o colete magnata Só tem um problema Que no caso é um problemão Que é que você não pode mudar a roupa Você não pode mudar a camisa vermelha de baixo Por exemplo Você não pode mudar a calça A única coisa que você pode mudar É o chapéu E a luva Esse tipo de coisa que não influencia Sabe? Mas o resto você não pode mudar Infelizmente Mas enfim, pessoal Agora Caso você queira calçar marrom A calça minha Na canela parda Você vai fazer o mesmo processo Exatamente o mesmo processo Tá? Só que ao invés de pegar essa roupa com colete Você vai selecionar Uma chamada Senhor da guerra Beleza? E aí é o mesmo processo Vai no serviço Inicia ele Vai pro painel de continuar Quita do serviço Entra na loja Abre qualquer categoria E espera o jogo te quicar no menu de compra Quicou? Você vai se desfazer do chefe Vai salvar o traje E modificar como você bem entender É claro que pra essa calça se tornar a minha na canela Você vai precisar trocar o calçado Certo? Assim como eu já mostrei em outro vídeo Que eu vou deixar o link no card aqui em cima Sobre a calça minha na canela preta E cara Vocês podem ver que eu tirei a roupa dele toda Eu deixei só a calça com outro tênis Pra fazer o modelo, né? Depois eu fui lá Montei uma roupinha mais ou menos Pra ficar bonitinho Tudo num padrão de cor parecida Ficou bem interessante Mas enfim, pessoal Acho que é isso então Esse é o nosso vídeo de hoje Eu fico por aqui Espero ter gostado do vídeo Se gostou do vídeo Já sabe que é o Nakafatalecida E A gente se vê no próximo vídeo Forte abraço